Sejam bem-vindos! Vamos pro Atalaia! A primeira! Atalaia é o caralho! Eu vou com o bruxo pra Austrália! Com o bruxo pra Austrália! Já vai fogo! Explodiu! Já vai fogo! Explodiu! Sai do chão! Que doida! Assim, ó! Pega o chapéu do bruxo aí, rapaziada! Pega o chapéu ali! Pega o chapéu! Pega o chapéu! Eu não vou embora! Sai do chão! E doida! E doida! E doida! E doida! É quatro horas de show! bail el beyond. E doida! Paras пока! A CIDADE NO BRASIL